ilusão perigosa e reconfortante às vezes usada por má intenção às vezes construída pelo medo de perder o que não se tem ou por não reconhecer nossos próprios valores e bens, mas sim rapaz, ilusão, um terrível alívio por sempre nos fazer enxergar aquilo que queremos nos fazendo apostar tudo o que realmente temos por uma recompensa que não existe, vai existir ou sequer existiu em algum momento se você não sabe reconhecer uma verdadeira ilusão, dificilmente reconhecerá um verdadeiro amor